Gente, o incêndio assusta moradores em Curitiba durante a madrugada. Uma casa pega fogo e esse fogo se alastrou, essas chamas se alastraram muito rápido. Foram para o imóvel vizinho e aí aquela correria roda. Movimentação do corpo de bombeiros e um susto e tanto para moradores da Vila Trindade, no bairro Cajuru, em Curitiba. Passava das duas e meia da madrugada, no momento em que todos acordaram com o cheiro forte de fumaça e também com o barulho. Tudo isso por causa de um incêndio que atinge uma casa de madeira. As chamas estão tão altas que, segundo quem mora neste imóvel, o fogo já passou para a residência vizinha. A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo se alastrasse para outras casas. Na residência morava uma família. Os donos ouviram o momento em que os vizinhos gritavam para avisar do incêndio. Eu escutei estralos, aí fogo, fogo, parecia uma pedra estralando assim. Aí o meu marido já abriu, porque abriu, pegou ele e eu, e os vizinhos foram aguardar para me puxar pela janela e ele já tinha saído. Meu marido foi rápido, pegou ele primeiro e já... Já tirou o seu filho, o filho de vocês, a senhora? A Elisama, o marido e o filho pequeno saíram a tempo. Os três não ficaram feridos e a dona da casa agradeceu por isto. Sete que eu moro aqui. Isso faz parte, a gente tem Deus da saúde para a gente, força para lutar, né? Importante que estão bem. Estamos bem, sem nenhum ferimento, nenhuma... nada. Sobre a causa do incêndio, a família ainda não tem ideia do que aconteceu. O trabalho dos bombeiros só foi encerrado no final da madrugada. É assim mesmo. Você já viu um incêndio perto de você? Principalmente em casa de madeira, a madeira vai estalando quando ela vai pegando fogo. Você ouve aqueles barulhos, tem a telha, a telha vai explodindo. Se for telha de amianto, então, que é o caso aqui, ó. Ela explode, ela vai pelos ares. Você já viu isso? Não. Então, é assustador. Vai fazendo um monte de barulho, claro, vai para a casa vizinha, aquela confusão toda, mas deu tempo para os bombeiros chegarem e evitaram um mal ainda muito pior. E ainda bem que os vizinhos estavam de olho, né? A família pode ser acordada a tempo e sair ali do local. Fica o prejuízo. Pode buscar ajuda nas autoridades da prefeitura. Tem isso para poder ajudar, para pegar uma lona, para fazer uma cobertura. E a comunidade ajudar nessa reconstrução, né? Meu Deus, perder tudo não é fácil. Não deve ser fácil, né? Só quem perdeu tudo sabe. Sete horas e cinquenta e oito minutos agora.